Hahahaha 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 Se você quer um jogo Aquele que faz sem Nada tem Vai e volta as informações sem travamento Vai e volta as informações Ela vai e depois volta Vai e volta Vai Tá cansado de ser humilhado Apanhar de pinhão coitado? Assine Zitlag e melhore a sua rota Com o cupom do Dilera você tem 20% de desconto Link na descrição Ah não, pelo amor de Deus Aí entrei O que que eu faço aqui? Não sei Aperta o botão da seta A boca, mano Qual que tem? Eu sou de raio Marvel de fogo Aí tem o de gelo E o de veneno aí É Eu quero veneno VENENENO Bora, véi Vê o veneninho Botei isso aqui pra não brincar, tá, gás É A boca é um colóide horrível Desgraçado Como é que vai pegar? Vai, vai, vai Deixa eu ver com o que é Peraí, peraí, peraí Peraí o desgraçado Fuego 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 Toma aí que você quer Fuego Ai, nossa Eita, me jogaram pra... Toma não foi eu que eu joguei Eita, boa Fuego Fuego Ai Pega o Mark, pega o Mark Tá morrendo, né? Tá de ralo. Vou mandar uns de ralo. Vou mandar uns de ralo, irmão. Vem tá em cima, vem tá em cima. Ó aqui que é giratório, essa aqui que é giratório. Olha, sou bombado, sou bombado. Ai! Fica assim, vai pro fim. Tá achando que é que? Isso que é brincadeira? Vem tá aí de ralo, vem tá aí de ralo. Vem, meu Deus. Ele morreu. Toma, vai de beijo, trouxe. Mongoloide, filha da p***. Ele tá com uma comida. Pega, vai, vai. Pega ele. Toma. Não fica na reta dele, não. Vai mesmo! Ah, cagou. Ficou com um de vida esse saco de bosta. O cara é f***, patrô. Oh! Não pula não! Espera um pouco! Não pula! Não pula não! Não pula! Não esquece! Como que é mesmo? Se inscreve no canal! Compartilha com os amigos! Deixa o like! E o mais importante! Ativa o sino! O sino pequenino! Ativa! Não pula! Não pula! Não pula! Não pula! Não pula! Não pula! É o do duro! Não pula não! Não pula! E aí toma aí o tesouro aí ó toma você que aí é briga de gangue aqui né gente moleque não e aí o almeida tá dando mais dano e isso é vira 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 vai vai vira vai 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 a sera e aí vai 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 Ai meu macaco Vai, retorando Vai, retorando Olha lá, já to morrendo Foco mais, foco mais Foco mais, foco mais Foco mais, foco mais Foco, foco, foco Foco ai, foco, foco Foco ai, foco, foco Foco ai, foco, foco Vem cá, vem, foco ai Vem igual o lazaria que a gente fez Vai, mas cagou Cagou, 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 cagou Cagou, cagou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fogo Toma uma raiada no pé do orelho Toma Eita Ó, ó, se liga Fogo 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 Olha lá, olha o combo, olha o combo que eu dei, viado, se liga. Que merda, hein? Macaco, mongolai! Mano, eu tô fazendo um combo que eu nem sei como que eu tô fazendo, velho. Ai, 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 a gente só tritando, ressuscita, amigo, ressuscita. Ali, ali, ele pega ali, ó. Não... Alguém! Tito diabo, dabado! Graça! Saia! Arrebenta, arrebenta! Uaaaa! Uaaaa! Aí, agora o chefão. Vixe Maria! Olha o calcadinho daquilo. Cuidado, cuidado com o chão, cuidado com o chão. Olha a pedra! Eita, vai todo mundo. Vai, vai, vai. Vai, bicho! Tem que bater nele ou tem que mamar ele? Tem que bater, cabanho que a moto... Vai, vai, pega, pega, pega. Vai, vai, pega, pega, pega. Sai de baixo! Vai, 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 cai. Vai, 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 vai. Vai que tá morrendo, vai que tá morrendo. Ai! Vou morrer, velho. Vai que tá morrendo, vai que tá morrendo. Vai, vai, vai. Ai, que legal a puta. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Uaaaa! Porra! Ai, ele me enreveu, ele me enreveu. Porra, ele me enreveu. Ai, olha. Ô, ô, Dilos, ajuda aqui. Põe isso que está aí. Põe isso que está... Volta, amigo! Volta, amigo! Volta, amigo! Volta, amigo! Ah, cala a boca! Volta, volta, matei, matei. Bora, vó. Eu tô morrendo. Deixa eu pegar mongol. Mungoloide. Deixa eu pegar aqui. Oi, 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 oi! Ó o supapo de alguém. Mas tu é ruim, hein? Toma! Toma! Ai, puta com bem, grana. Ó, o Gilató é o Pano. Deixa ele matar mais um que ele. Pega, dormindo, pega, dormindo. Pega, dormindo, pega, dormindo. Pega, pega, pega. Pega, dormindo. Pega, dormindo. Pega, dormindo. Ai, me vira! Pulo, pulo, pulo. Toma. Toma. Bora! Uou! Bua, go! Vai, que vira? Vamos tentar. Vamos preservar. Bora, patrinha. Par, porra! Bora. Bora. Legal! Vixe, vixe, vixe! Pegou cara... Vixe, militou. Toma. Eita, pô! Achei que era ele. É o Toguro mano Ai é o Toguro não, bora bora de cima do Toguro Ai corre Toguro vai, corre Ai toma Ai 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 Sai da frente Eita Caralho Nossa Fugicou Olha o Toguro Sai Mogol Sai Mogol Chupamo Olha lá F*** Caralho Ai pega vida, pega vida Não deixa eu pegar esta f*** Não deixa eu pegar O Toguro Caralho 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 É, vamos lá. O que é que ele vai conectar? Ele vai conectar. Tô dando quase dano aqui. Vai vintar pro tiquinho dele. Ai, morri. Burrice. Levanta, levanta, levanta. Ai, ficou só eu. Ai, ai. Calma, calma, calma. Boa. Ai, ai, ai. Eu levantei, eu levantei, eu levantei. Ai, eu levantei. Nossa, ele pulou com os dois pés no pé do cara. É mesmo, é? Boa. Eita, pegando. Caralho, quanto luz. Caralho, que da hora. Ai, sai meu. Ai, peguei. Boa, boa, boa. Agora quem vai ficar com a menina? Nós três vai ficar com a menina. Ah, vou voltar pela menina. Ah, vou voltar pela menina. Ah, não quero essa coisa feia não. Eu gosto de morena. Ah, eu quero. Qualquer coisa pra mim é lucro esse. Ah, eu quero. Não, Margo. Tá morrendo. Ah, é verdade. Pega o Margo. Pega o Margo, pega o Margo. Tá morrendo. Tá morrendo. Não, eu não. Filho de retardado. Filho de vesgo. Vou ficar com a menina. Não, 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 não. Ah, cagou. Cagou. Cagou, cagou. Pô. Puto macaco, lixo horrível. Vem, Margo. Tá morrendo. Vem, vem, vem. Vai, vai mesmo. Vai mesmo, vai mesmo. Dá uma sap... Horeruken. 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 Como? Dá um choruken nele. Vai, moço. Ah, cagou. Ah, eu mesmo que ficou com a puta. Daqui, daqui, rapaz. Daqui, é minha. Boa. Ai, que delícia. Sai, ficou com a chulapa, velho. É rosinha ou não? É rosinha, rosinha. Que delícia. Quero preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.